Você trazendo toda essa matemática pra gente logo de cara Na primeira queda, gostei ainda mais da jogabilidade da PEN Exatamente por causa disso, eles gostam dessas primeiras terminações Não pode, exatamente isso, pode ajudá-los Pode ajudar, mas parece que complica um pouco o tema aí O menor está na tela, trocando muito tiro contra a equipe da NTS Já caíram três jogadores da PEN O Vitim chega pra tentar salvar, rapaziada Derruba o primeiro E aí, meu amigo, ficou todo mundo parado no ar E cai a equipe da PEN Temos ele, né? A Loki Exatamente, sendo bastante utilizada como a gente tinha comentado antes Mas olha só o pessoal no chão É, Autobot vai fazendo cosplay de tapete no momento Vem Granada pra cima da equipe da B4 Cai novamente o Autobot, ele estava com pouquíssima vida Vem pra cima no ruchadão A equipe da VivoCade fica agora numa situação complicada É o JN God Seu primo? É meu primo e meu parente Então tá aí, JN tá por ali Temos Edson God JN God Mas quem tá God demais É o pessoal da Dead Que o nosso querido Dead Que também é God Todo mundo na família Conseguem vencer a trocação E olha só o pessoal da Laude Aplicando muito dano pra cima Da rapaziada da B4 Já sobe a parede de gelo Olha o Braddock Vai pra cima É o Zanac que vai tentar fugir, meu amigo E aí, meu amigo? Vai viver do quê? Que capa foi esse, Aninha? Ai, doeu em mim Assim, não dá Apertei, Aninha Olha o Vini Ele que é um dos melhores jogadores brasileiros de Free Fire Vai pra cima com sua belíssima 12 Vai ficar preso Consegue derrubar o primeiro jogador Que joga... Como joga bem essa equipe da Laude Muita movimentação Cai ali o Braddock E agora Charim, Vini e Will Os dois Vini e Will Bem machucados Vão ficar bem na beirinha da safe Na beirinha da safe Pra rilar o Braddock Momento complicadíssimo pros dois lados A STS tem três jogadores E olha só o posicionamento do pessoal da Game Over Vai a troca Muito capa pra cima do One Meu amigo, o que que tá acontecendo ali? O One vai tentando subir o capa também Pessoal da Laude Numa situação complicada Mas o pessoal da Game Over Não consegue ver os jogadores da Laude Agora sim, Braddock Faz a movimentação Toma muito dano Mas permanece vivo Vai fechar a safe, Aninha Momentos de tensão Sobe o gelo São dois em cima Seis jogadores embaixo O Peu Consegue eliminação E agora Momentos finais Ai meu coração Vem pra cima Laude consegue O capa é incrível Olha o que vai fazendo o Braddock Do outro lado Ossim Tá difícil pra ele Tá osso pra ele, raposo Tem agora Vai tentar rodar o kit Não consegue Muito Ah, dois alokes, hein Aí apelou demais Vai conseguir a vitória Game Over Não tem mais safe Vão cair nos jogadores E aí, meu querido E aí, produção Booyah Pra equipe da Laude É melhor pra eles Nesse momento Tentar não ficar Com um jogador No lobby Cara A gente vai fazer Paradizem, meu querido É Tem trocação É, tem trocação Caem dois jogadores O Braddock cai O Vini Vai caindo também O Charim sozinho Volta pro lobby Laude Equipe que conseguiu Booyah Especialmente a parte Do Brown Ali Que é sensacional Olha O Papakio cai A granada Funciona muito bem Vem pra cima o John Toma muito dano Mas vai pro Vai pro ruxadão Entra todo mundo Na casa O Papakio é eliminado Os jogadores Da Game Over Vão pra cima O que que é isso? Vai de panela? Vai nada Consegue a eliminação Lá do outro lado também Cai o primeiro jogador Da Game Over Cai dois jogadores Cai dois jogadores Da Game Over O pessoal da Los Grandes Mandando bem demais Nessa trocação E meu amigo É tiro pra todo lado Fala aí Tem uma equipe chegando ali Vai pegar o resto Vai pegar Sobra A Xepa O pessoal da God Vem pra Xepa Caem os jogadores Da Los Grandes Caem Caíram acho que todos Caem todos os jogadores Da Game Over Não Tem dois pra cada lado vivo ainda Uma confusão Uma loucura Meus amigos Mas temos jogo ainda O ASMR ficou ótimo A vista da nossa produção Daqui a pouco Teremos um momento Maçã Sensacional O ponto aqui A comunicação é incrível Incrível Agora God chegou Conseguiu aproveitar Se dessa situação Desfavorável Para as outras duas equipes E a Los Grandes Nesse momento Respira por aparelho É A Los Grandes Totalmente cercada Lembrando que o drone Tá por ali ainda Então tá todo mundo Explotado E começa a trocação De tiro dentro da casa God contra Los Grandes Vai caindo primeiro Tô louco Eita A nossa produção aqui Sempre muito prestativa Informa que o que A Los Grandes Foi de base Meus amigos Nossa senhora O que que tá acontecendo Meu amigo Olha Olha o pessoal da Vivocade Consegue uma eliminação O Bradox O Bradox Não Brabox Consegue duas eliminações Do Brabox E agora Sobra apenas Então somente A equipe da God A equipe da Vivocade E a equipe ainda Stars Que acabou Já está por ali Opa Tá bem Numa situação Difícil A gente Descidando Por aparelhos Rasteja mais rápido Com a Loki É É possível Não sei Opa Será que volta pro lobby Mais rápido também Não Volta pro lobby Bebê É eliminada A Pen E a Vivocade Garante o seu O meu O nosso Booyah E a Sil Vem pra cima agora Laude contra a Sil Trocação franca A Laude Tem só três jogadores No momento Vai ser pego ali O Will Não O jogador parou Um pouquinho antes O Vini Vai se esconder Vai tentar girar o kit Vai rodar o seu kit O Charim voltou Pra ajudar a equipe Não consegue eliminação E o Lipe É quem está por ali Ele que ficou vivo Muito tempo Na partida passada O Felp 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 e Kai Vai pra Z Vou chamar ele de Felp Agora achei mais legal É uma homenagem Kai mais um jogador Toma Capa sobe Capa Kai mais um jogador da Sil O Will É quem vai pra cima Ele e o Vini O Charim fica um pouco mais recuado Agora sim o Vini recua Vai tomando muito dano A equipe da Sil Meu Amigo Que que é isso? A Laude vai conseguir O Squad Wipe com a menos Vai buscar Vai correndo pra cima Da God Que bala do Gert Consegue uma eliminação Não Derruba um jogador Will Caiu não Derruba também o Will Olha só Temos aí a God A God A God foi de Base Não Temos a Game Over aí Mas a God Eu quero saber se foi de Base Nada Tá por aí a God Laude tá por ali Leal Tá preso numa situação Complicadíssima Agora a safe vai fechando Vai ter que se movimentar Vamos pra última safe Aninha Exatamente As equipes ainda se enfrentando aqui É se enfrentando Porque a Game Over Consegue a eliminação É eliminada A Laude E Booyah Já cai o primeiro jogador Da Vivo Cade É punido A B4 também consegue Mais uma eliminação Porque ele foi sobrando Foi sobrando Mas estão por ali B4 e Pen Muito bem posicionado Nesse momento Cai o último jogador Da Vivo Cade E agora meu amigo É squad contra squad Quatro jogadores vivos Pela equipe Não Três contra três Momento sensacional Três contra dois Tá caindo gente Muito rápido Três eliminações Que é mais do que Que isso A Pen já faz aí Garante 130 pontos Mais pelo menos 80 Porque mesmo se perder Não conseguir o Booyah Garante 80 pontos O Gert Vai rodando o kit Aninha Agora a Pen Se conseguir mais uma Ou duas eliminações Mesmo que perca a queda Tá muito confortável Pro Vitinho Meu amigo Com cinco eliminações E o menor com quatro Ou seja Os dois jogadores Com mais eliminações Já caíram também O que mostra aí A dificuldade de jogar Tão agressivo Mas tem VNzinho Tem Gert de um lado Tem VNzinho do outro Tem Zenac Dead E alto ainda por ali Já explotaram Já explotaram Vão abrir junto Não abriram junto O Gert conseguiu movimentar Foi inteligente E agora a gente Falou que a safe Fechou pra eles Mas deu né Deu pra B4 Conseguir se posicionar Vai tomando dano A safe agora Já era Vamos pro último momento Confronto final Três contra dois Vantagem numérica da B4 Os jogadores Vão pra cima Na velocidade Tem MP40 Pra todos os lados Todos os gostos Se posiciona Atrás do drop O VNzinho E agora Vem Granada Flash Boa Mas inteligente Preferiram ficar cego Mas garantir O cover Jogaram muito bem O Gert vai tentar Rotacionar Pegar pelas costas Não encaixa o capo O Gert E agora meu amigo Vai correr pra onde? Não tem mais safe Agora é momento final O VNzinho Abre o pixel Não encaixa a eliminação A B4 sendo muito inteligente Será que teremos mais um round Decidido pelo kit? Não Cai um jogador Não tem o que fazer Cai a equipe da PEN Booyah! É, exatamente Gostei muito do uso Da palavra estagnada E o PEL É o primeiro a cair Da equipe Da Game Over E não vai ter mais gelo Pra ninguém O Cronos caiu lá Pelo outro lado Olha só A equipe da Game Over Vai tentar pro ruchadão Vai buscando as eliminações Vai cair o John O Raposo É o próximo E agora só tem o TD Vai fazer O que vai viver Do que, bebê? Consegue a eliminação Derruba Vai pra cima o TD Que que é isso? Tá jogando demais O TD Aí lança, moço Tá esperando ali O Cronos Tem O Gert é derrubado Lá pelo outro lado E agora sim Cai o Finizinho E meu amigo Olha o Cronos Como é que faz o Hades? Crono Eu não consigo Não sou o Diego Hades Mas tudo bem Vem agora pra cima Consegue as eliminações Meu amigo Volta pro lobby Também É Aí lança, moço Aprenderam com o Pai Gato O Rei do Lança Mas Tão muito esposa Agora todo mundo Atrás da mesma arma A Laude tá por ali Vai caindo muita gente Vai caindo muita gente A Los Grandes Fica só o Cria E o que? Tá voando de granada Cai o Cria também A Laude consegue O Squad Ai, moço Olha o que acontece Com a Pen Um lança Incrível O pessoal da Su Squad Da Suicide Squad Vem pra cima Cai toda a equipe da Pen Laude Suicide Squad E NTZ São os últimos restantes Quatro da Suicide Quatro da Laude Só dois vivos da NTZ E já vai caindo O primeiro jogador da Laude O Will volta pro lobby Bebê Tá acabando Últimos momentos Da última queda do dia E eu diria que a Laude Tava muito boa Porque tinha todos os jogadores Com oito eliminações Mas agora Tá dando ruim Tá dando ruim Já cai mais uma vez O Braddock E NTZ completamente cega O Tenkashi Pouquíssima vida pra ele Vai tentando seguir Lá e vem pra cima O Phoenix É derrubado também O Braddock É o último Não Quem tá lá do outro lado Tem um jogador do outro lado Cai a Laude É eliminada A vantagem Demais pra Suicide Squad Quatro contra três Quatro contra dois Vai relando o noturno Momento decisivo A safe tá pequenininha Cai mais um jogador Olha o que vai fazendo A NTZ Consegue ficar viva ali ainda O Supreme vai ser rilado O Lucas tá sozinho Vai pra cima bebê Vai pra cima E é Booyah O Supreme tomou um cap...